Olá pessoal, meu nome é Ari Tengro, eu sou menino de Porta. Hoje estou aqui. Olá pessoal, estamos aqui no segundo dia das festas do mar com o grande Pedro da Brunhota a gravar o seu DVD. E vamos agora para cima, para baixo. Obrigado. E aí? 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 Eu venho de longe. De longe, venho de onde? Do Luxemburgo. Vocês sabiam que hoje ia ser a gravação do disco do Pedro Brunhosa? Sabia, sabia. E estão a gostar? Estamos a gostar imenso. Eu adoro o Pedro Brunhosa. Vou filmar, que é para eu depois fazer parte do DVD dele. E há quanto tempo é que é admiradora do Pedro Brunhosa? Não tenho. Desde sempre. Desde sempre. Desde que eu... Eu ainda não era nascido, pois não? Não. Ok, obrigado. Sabiam que hoje ia ser a gravação do DVD do Pedro Brunhosa? Sabia, sabia. E estão a gostar? Estão a gostar? Há quanto tempo é que são admiradores do Pedro Brunhosa? Já há vários anos. Gosto muito. Vocês sabiam que hoje ia ser a gravação do disco do DVD do Pedro Brunhosa? Não. Sabíamos sim senhor. Sabíamos sim senhor. E viemos já preparados para isso. Adoramos o Pedro Brunhosa. Qual é o impacto que as festas do mar traz para a economia local? Olha, é difícil dizer. O que é certo é que as casas está cheio. E os restaurantes estão cheios. As lojas também estão a vender. E portanto, mas acima de tudo é nós mantermos uma tradição. E termos aqui um momento também de descontração, de confaternização, de partilha de alegria. E isso é o importante em todos os tempos. E muito especialmente nesses tempos que hoje vivemos. E como é que surgiu esta ideia do Cartaxe Nacional? Nós temos estado a apostar sempre muito a nível de músicos portugueses. Aliás, as primeiras partes são só com bandas que têm alguma coisa a ver com Cascais. Pelo menos que algum elemento da banda seja de Cascais. E já daqui saíram alguns que hoje são consagrados que vieram aqui as primeiras partes. É nós apostarmos aquilo que é nosso. Nós muitas das vezes não valorizamos suficientemente aquilo que é nosso, que é português. E nós temos artistas muito bons que têm toda a capacidade para se projetarem também a nível nacional, a partir das festas do mar e até em termos internacionais. O que está achado o Pedro Brunhosa aqui na Baía de Cascais? É excepcional. Eu já o tinha visto em vários setos. Estava aliás a recordar-me aqui em 2004, há 11 anos, no Parque Duque de Palmela. Eu ter ouvido, estava ele a começar uma grande, grande carreira. Cantar algumas das que cantou aqui. E este foi talvez um dos espetáculos mais completos. Uma noite linda. Uma lua agradável. Cheio, cheio, cheio. Grande entusiasmo. E está a correr muito bem. É uma grande gravação de DVD. O que acha da ideia das festas do mar, o cartaz ser só português? Ah não, acho uma ideia ótima. Aliás, eu gosto das festas do mar. Eu moro aqui em Cascais. E acho que é fantástico nós mostrarmos que temos artistas que podem trazer esta gente toda que aqui está hoje e que vai estar nos outros dias, seguramente. Portanto, é sempre um investimento bom investirmos na nossa música, não é? Como é montar este evento? Bom, este é um trabalho de uma equipa enorme, que envolve quase todos os departamentos da Câmara Municipal de Cascais. E para além disso, exige uma equipa de produção muito experiente, muito rodada e os melhores fornecedores que existem no mercado para dar a melhor qualidade possível de espetáculo a quem vem ver as festas do mar. E com todos estes anos que já está aqui a montar este evento, como vê esta evolução? Bom, tem sido uma evolução sustentada na experiência da equipa. Portanto, a equipa tem ganho cada vez mais e mais experiência. O cartaz tem sido também um cartaz muito seguro, sempre muito homogéneo para agradar aos vários públicos e uma aposta muito grande nas bandas de Cascais, nas bandas locais, que normalmente abrem os concertos para as bandas principais, portanto, dando oportunidade também a que apresentem a sua música a um público que não os conhece. Como foi a gravação deste DVD? A plateia ajudou-lhe muito, certo? A plateia é o DVD. Se não fosse pela plateia eu podia fazer isto em casa, mas a plateia é trazer o estúdio e os músicos para o meio do público e esperar que o público generosamente contribua, como foi o caso. E levar os fotógrafos ao palco teve a dizer que já é uma marca sua. Fale-me um pouco sobre isto. É uma forma de eles verem algo para o qual geralmente estão de costas, que é o espetáculo para nós é aquilo que se passa em baixo. Em cima do palco está tudo bem, está tudo direito. Mas nós vemos diariamente o público que muda e todos os dias é um público diferente. e ver aquela massa humana, ver 20 mil, 30 mil, 80 mil pessoas juntas a cantar uma canção, isso é um verdadeiro espetáculo. Portanto, virar as câmaras para aqueles que geralmente não têm a possibilidade de se mostrar. Agora só você. A CIDADE NO BRASIL